Uma pesquisa com células-tronco pode mudar o tratamento contra as doenças artrite e artrose. Os cientistas buscam um tipo de célula que possa renovar as articulações e eliminar a necessidade de implante de próteses. O repórter João Pedro Neto foi conhecer esse trabalho. Já são quase três anos de uma pesquisa inédita. O estudo pretende oferecer uma alternativa de tratamento para artrites e artroses, doenças que afetam as articulações do corpo e têm relação com processos inflamatórios. Essas doenças estão muito associadas ao envelhecimento e podem causar dor, inchaços, limitar movimentos e até incapacitar uma pessoa. Além de medicamentos e terapia, o tratamento considerado definitivo hoje é a implantação de prótese no local afetado. E como a artrite hoje não tem cura, o meu tratamento final é substituir a articulação por uma prótese, que é um procedimento invasivo, de alto custo e que tem os seus riscos. E além disso, a prótese, por melhor que ela seja em relação ao tratamento, a devolver qualidade do paciente, ela não tem também uma durabilidade grande. Assim, a prótese dura em média de 10 a 12 anos. O estudo desenvolvido no INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, referência na área de ortopedia no país, tem o objetivo de dar as condições para que o próprio corpo atue na regeneração das cartilagens afetadas. A ideia é que essa pesquisa leve a um tratamento que seja capaz de atuar em várias articulações do corpo, como por exemplo as mãos, os ombros ou os joelhos, o que atenderia a milhares de pessoas que têm artrite ou artrose, evitando que muitos pacientes tenham de parar na mesa de cirurgias. Notícia animadora para os mais de 15 milhões de brasileiros que são afetados pela artrose, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas ainda tem muito trabalho pela frente. Segundo o pesquisador, a expectativa é que num período de 5 a 10 anos, o tratamento possa ser oferecido aos pacientes. E eu posso, de repente, com esse tratamento, já pegar uma pessoa, um jogador de futebol, um atleta, uma pessoa que teve uma fratura, que a gente sabe que já tem uma lesão de cartilagem, e eu já começar a preparar essa pessoa para ela não entrar nessa cascata destrutiva antes da artrite estar instalada. Porque a gente sabe que quando já tiver um caso mais grave, talvez esse tratamento não seja efetivo. Obrigado.